Encontro do Samba Encontro do Samba Da Unidas do Capão É um tigre A Unidas do Capão em 2014 Ela vem falando Nas terras de Santa Tereza surge a lenda O mito O líder Fábio André Koff O imortal tricolor Para você que não entendeu ainda O Capão vai falar Do Fábio Koff Por isso que o Capão está trocando de cor É a segunda escola a desfilar Dia 2 de março Meu amigo Nascimento E seu Antônio aqui Sejam bem-vindos aqui no Encontro do Samba Vamos começar falando Dessas mudanças Porque dentro do carnaval Existe A tradição Imagina se A mangueira por exemplo Vinha vestida de Ela é verde e rosa Ela vinha vestida de azul e branco Ou a própria Imperadores Imagina ela vinha de amarelo Ou de outra cor Azul jamais Mas ela vinha de uma outra cor O pessoal fica meio Achando isso diferente O Nido do Capão está preparado Para o pessoal sentir essa diferença Dentro da avenida Olha Foi difícil Foi difícil O pessoal meio que balançou Mas a gente conseguiu Com muito esforço Com explicação E coisa e tal A gente conseguiu reverter essa coisa O Nido do Capão está preparado E vem todo dia azul para a avenida Para fazer essa homenagem Ao Fábio Koff Que é o imortal tricolor Um dos grandes presidentes Da gremiação tricolor E temos aí Vamos na luta E vamos chegar Vamos chegar junto Para a batalha E vamos Vamos para as cabeças Nem o tigre vem vermelhinho Não Até o tigre vem azul Até o tigre vem de azul É uma inovação Acho que Acho que eu nunca vi isso Nem no carnaval do Rio de Janeiro Nem em outros carnavais Acho que eu nunca vi uma escola Trocar de cor tão radicalmente Para fazer um desfile Mas o Nido do Capão Está se propondo Tanto que a gente Chega nos shows lá A gente fica ainda querendo Sabe o Nido do Capão Porque a gente conhece as pessoas Mas pelas cores A gente não consegue identificar Mas acho que o Nido do Capão Está fazendo um grande trabalho Há anos E está merecendo Subir para o grupo especial O Nido do Capão Já vem há Dois, três anos Beliscando Beliscando E esse ano Acho que a gente merece Para o grupo especial Porque a Nido do Capão Já esteve no grupo especial Já esteve Depois desceu para o grupo A Depois desceu para o acesso Alguns problemas que deram Internamente Hoje A Nido do Capão está Já está tudo resolvido E está se preparando Para ir para o especial Hoje está tudo resolvido Já estamos preparando Estamos bem preparados Para subir para o grupo especial E contamos com a Segurizada Todas Que é a nossa bateria Da harmonia O nosso grupo show Todo agora Com um casal novo Que nós trouxemos aí Que é o Tchik e a Fernanda Para mim não é novo Faz esses quatro anos Que a gente trabalhou juntos O Nido do Capão é novo É o primeiro ano Que estão participando Grande casal É um grande casal E assim Nós vamos para Acho que o Nido do Capão Montou um time Um time de peso Como se fala O Zinho Que é o cantor Já consagrado O Zinho que é conhecido De todo mundo O Zinho já passou Por várias escolas Tiago, Fernanda Denise Todos que estão Na Unido do Capão Todos são Altura O Chico Espuma O Chico Espuma Também está fazendo parte Do Capão Agora o Chico Espuma Que assumiu nosso barracão Todos estão Altura do Capão Queria mandar um abraço Para o presidente Alessandro Estamos juntos Para o presidente Estou sentindo Outra falta aqui E como é que surgiu Quando o presidente Alessandro Surgiu com esse Com esse enredo Olha O presidente Alessandro Na realidade Pegou nós todos De surpresa Que um enredo Seria um Outro Outro enredo Mas aí ele Chegou e nos colocou Esse enredo Aí foi Difícil O pessoal aceitar Mas No fim Deu tudo certo Graças a Deus E o Fábio O Fábio Koff Irá desfilar Vai ter alguns Baluates do Grêmio Que irão desfilar No Capão Irá desfilar O Fábio Koff Vem para a Avenida Inclusive a rainha Do Grêmio Vem para a Avenida Os jogadores Do Grêmio Vem para a Avenida Todos lá Que faz parte Da cúpula Do Fábio Koff Vem para a Avenida E quantas alas Quantas alas Do Capão Vem São 15 horas Vão vir com Dois carros alegóricos Que é o máximo permitido Ou não São três Não Nós viramos com Três carros alegóricos E 15 alas E 15 alas Então a gente vai Escutar um pouquinho Do Samirre Posso convidar Meu amigozinho Não tenho café Para te dar Não tem problema Mas pode cantar Meu amigo Não tem problema Só se for agora Caravá 2014 Manda ver É nóis Então a chamada Vai ser assim A noite está bombando E ainda eu não tomei um gelo Depois eu tomo Fui Diretamente de Sabucaria do Sul E Ela Alô Unidos do Capão Olha que vai levantar Poeira Pode rufar O tambor Vem o menino De Santa Tereza Campeão do mundo Imortal Tricolor Olha que vai Olha que vai levantar Poeira Pode rufar Do tambor Vem o menino De Santa Tereza Campeão do mundo Imortal E eu falei Que um dia Um dia Os deuses se reuniram Sem missão E Deus É a importante decisão É a lenda Imortal Que vai nascer Nasceu Cresceu Sobre o seu nome Elevar E com o mesmo ideal Uma nação Uma nação Uma nação Uma nação Uma nação Veio do sopro divino Traçando o seu próprio destino O sonho de Morfeu Acalentar Veio do sopro divino Traçando o seu próprio destino O sonho de Morfeu Mostrou a nação O tom de liderança Ganhou confiança Chegou pra ficar A história O legado Marcou E se eternizou O que é o que? Fábio Com o mesmo E na sua adolescência Na adolescência Se apaixonou Pela camisa de color Da terra do vinho Seguiu seu caminho Lutando Pela justiça E assim As portas foram se abrindo Muitos projetos surgindo Até o clube dos treze Mas Bateu Bateu mais forte O coração O grêmio É sua paixão Canta Canta os dedos Do capão Olha que vai Vem Olha que vai Levantar Poeira Pode Rufar O tambor Vem o menino De Santa Tereza Que o pião Do mundo Imortal Se colou Olha que vai Olha que vai Levantar Poeira Pode Rufar O tambor Vem o menino De Santa Tereza Campeão do mundo Imortal Tricolor Campeão do mundo Imortal Tricolor Campeão do mundo Imortal Pediu pra cantar Cantei Pediu pra parar Ô Maravilha Campeão do mundo Imortal Tricolor Estou aqui com o casal de Mestralia Porta Bandeira Thiago e Fernanda Meus amigos Acho que muita gente do Carnaval Queria fazer essa pergunta pra vocês Dessa saída da Imperadores do Samba Depois de quatro anos Né Tica Verdade E E essa chegada No Capão Como é que está sendo pra vocês Feliz 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 Fizemos Quatro anos Na Nossa escola Imperador do Samba Nossa antiga escola Agora fomos para o início do Capão Trocou Tudo As cores Mas a dança é a mesma É aquela Coisa de quatro anos de trabalho Quatro anos de trabalho no Imperador Mais quatro na Vila do Isabel São oito anos De trabalho Então Estamos felizes Nós os caras doito estamos felizes Alô Alessandro Um beijo E Fernanda É oito anos de De casamento Porque Nessa árvore da bandeira É um casamento Né E Vocês saíram da Vila do Isabel juntos Foram para a Imperadores do Samba Saíram da Imperadores do Samba Foram para o Capão Não se usaram Tem muita gente No Facebook Com a saída de vocês Da Imperadores do Samba Teve várias Várias pessoas falando E dando Dando ênfase ao casal Falando que o casal é maravilhoso E tal e tal Então chegou a oportunidade aqui De agradecer de repente O carinho Que vocês tem Do povo Porque é muito difícil a gente Ver um casal Tão Tão unido E as pessoas gostarem muito de vocês Então Fala um pouco para o teu povo aí Eu acho que todo esse carinho Que a gente recebe Da comunidade carnavalesca Dos admiradores do casal Tica e Fernanda Estão Do nosso lado Estão nos apoiando Sempre Porque confiam na fidelidade do casal E na sinceridade do trabalho do casal Hoje nós estamos na Unidos do Capão E muito felizes Porque é uma escola E principalmente uma diretoria Que está valorizando o nosso trabalho Lidando conosco como profissionais que somos Tu sabe disso E para nós profissionais do carnaval Eu acho que a gente sempre tem que priorizar Essa postura Enquanto nós não nos colocarmos Como profissionais Nós não seremos tratados como profissionais Fernanda e Tica Tica e Fernanda É um casal de mestre Sali e porta-bandeira Que são profissionais do carnaval Estamos na Unidos do Capão A escola que está nos valorizando Como nós somos Eu acho que como nós merecemos Sejam felizes então Sabe que a gente tem um carinho por vocês aqui Amizade Zinho meu amigo, meu querido, meu irmão Chega aqui para a gente conversar E esse samba enredo aí Composto pelo Tabajara Tudo na tranquilidade? Tudo na tranquilidade Temos a graça de Deus Temos um bom compositor Sempre vem nos agraciando com bons sambas E claro Já está bom A gente trabalha mais um pouquinho em cima E fica daquele jeito Sabe A gente vai para a Avenida com tudo E 2014 não vai ser diferente Vamos com garra Garra do tigre Está acima das coimãs Com todo respeito Mas a gente vai para as cabeças Zinho, convida o povo Para ir Qual é o dia do desensaios lá no Capão? Rapaz, na verdade é assim A gente está A gente está nos encontrando A gente está se encontrando na praça lá De Sapucaia Todos os domingos A partir das 18h30 E o trabalho está sendo ardo Está sendo bem pegado E a gente conta aí com a presença de todos Principalmente O pessoal da comunidade lá Que está nos apoiando bastante E vamos para o Brasil Não tem jeito É nóis Meus amigos Fiquem aí Que a gente tem mais encontro de samba Mas antes disso Mais um pouco de semirredo Unido do Capão Carnaval 2014 Vamos embora? Vamos embora É nóis Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito